Fala aí, gente boa! Mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar algumas igrejas evangélicas e católicas daqui de Faro, Portugal. Eu sou o Saulo Dias, sejam todos bem-vindos e vamos lá! Então galera, essa aqui é a igreja de Santo Antônio do Alto. Tem esse nome porque foi construída no ponto mais alto da cidade. Ela foi construída no século XV e ao lado de uma torre medieval datada de 1355. Bem, é legal que a moça que estava lá embaixo, ela deixou a gente subir na torre, então a gente vai fazer uma imagem lá de cima pra vocês. Música 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 É uma escada aqui, será que dá pra gente subir? Música 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 Pronto, agora eu tô um pouco menos cansado de subir essas escadas, tô ficando velho, né? Música Não entendi foi nada! Música 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 fazem? Eles alugam um espaço grande e fazem desse lugar a igreja, o templo, certo? Então, as igrejas evangélicas que nós vamos mostrar às vezes vocês podem passar até desapercebido, né? Porque a gente não tem aquela coisa de você bater o olho e ver caramba, é uma igreja. Não. A gente só conhece a igreja evangélica aqui pelo anúncio, pelas placas que eles colocam na frente das lojas. Entendeu? As pessoas ficam perguntando quais são as igrejas evangélicas que tem aí em Faro, Portugal. Então, essa aqui é a igreja Batista de Faro. Infelizmente, ela está fechada devido ao horário. Os cultos são mais à noite, domingo de manhã. E você que é Batista, aqui em Portugal tem Batista. E falando em igreja Batista, eu não poderia deixar de falar da igreja da Lagoinha. para você que gosta do ministério de louvor diante do trono, está aí, Igreja Batista da Lagoinha. Então, galera, essa aqui é a igreja do Carmo. é um imóvel de interesse público e foi construída, né? Foi fundada em 1713. E dentro desta igreja tem a Capela dos Osses, a famosa Capela dos Osses. Na verdade, essa capela é uma palide revestida por ossos humanos. Foi construída no século XIII por três padres franciscanos que queriam mostrar a fragilidade dos seres humanos. Valeu! Então, gente, a gente entrou aqui na igreja do Carmo. Tem que falar um pouquinho embaixo. Eu vou mostrar para vocês a Capela dos Osses. Mas olha o tamanho dessa igreja. Olha! Olha! Muito grande! A Capela dos Osses Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, pessoal, essa aqui é a Catedral de Faro, conhecida por Igreja de Sé ou Igreja de Santa Maria. É um dos edifícios mais importantes de Faro. É classificado como um imóvel de interesse público. Foi fundado nos meados do século XIII. Então, galera, aqui estamos em cima da Igreja de Sé, da Catedral, na verdade. Muito alto aqui, muito maneiro. É um dos edifícios mais importantes de Faro. Então, no Brasil, eu sou da Comunidade Cristã Sarando Família, do Pastor Gênesis, meu irmão, da minha cunhada Cristiane. E aqui em Faro, Portugal, eu sou da Igreja Assembleia de Deus e Ministério em Faro. É aqui onde eu congrego. Vamos lá! Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. E essa aqui é a Igreja de Um Congrego. Então, se um dia você aparecer aqui em Faro, Portugal, o convite já está feito. E eu tenho um recadinho para vocês de uma galerinha bem bacana. Ative o sininho, deixe o meu canal e deixe o like. Então, tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!